No programa anterior falámos de um notável cidadão português, Aristides de Sousa Mendes. Hoje vamos continuar com as nossas curiosidades em terras de Portugal continental. A primeira é que o Império Colonial Português é considerado o mais antigo dos impérios europeus. Tudo começou com a conquista de Ceuta, no norte de África, em 1415, terminando em 1999, quando entregou Macau à China. Durante este período, o pequeno retângulo situado na zona ocidental da Península Ibérica espalhou-se por 53 países. Não podemos, no entanto, deixar de registrar um aspecto negativo da expansão portuguesa, o seu papel no comércio de escravos para as Américas, o chamado comércio triangular. Juntamente com as outras potências da altura, Espanha, Inglaterra e França, foram transportados milhões de escravos entre os dois continentes. Segunda curiosidade, não obstante este período mais controverso da nossa história, Portugal foi pioneiro na abolição da escravatura. Os primeiros passos, nesse sentido, foram dados em 1761, pelo então Conde de Oeiras, que se tornaria Marquês de Pombal. Mas, só passado quase um século, é que se dá a abolição prática e completa da escravatura em todo o Império Português. Última curiosidade, Portugal foi também pioneiro na abolição da pena de morte. Primeiro para crimes políticos, depois para crimes civis e, em 1911, é abolida totalmente. De notar que também somos um dos poucos países da União Europeia que não aplica a prisão perpétua. E, orgulhosamente juntos, realizamos mais um porque o saber não ocupa lugar. Legenda Adriana Zanotto